A empresa de correios e telégrafos vai ter de indenizar um fotógrafo por uso irregular da obra do profissional. Os ministros do STJ mantiveram a decisão do Tribunal de Segundo Grau, considerando o valor da indenização adequado. Ao compor uma música, pintar um quadro, tirar uma fotografia, escrever um livro, entre tantas outras expressões intelectuais e artísticas, os autores têm garantido direito autoral. A proteção é assegurada pela Lei nº 9.610, de 1998. Ela fixa o que é obra protegida, qual o prazo de proteção, quem são os titulares, quem é o autor. Ela dá, no nível infraconstitucional, a dimensão da proteção para aquilo que eu, ou você, ou o telespectador, cria como criação do seu próprio espírito. Agora, fazer o uso de obras sem o consentimento dos titulares do direito autoral é crime. Ademir Faria, um fotógrafo de Brasília, passou por isso. O trabalho dele foi publicado em um livro sem autorização e sem os devidos créditos. E sem direito autoral, sem nada, não pagou nada. Eu conversei com ele para, pelo menos, colocar o crédito. Ele não aceitou. Eu falei, bom, agora não resta alternativa. Vou entrar na justiça. E aí, entramos na justiça para garantir os meus direitos. Porque eu acho um livro histórico que tinha que ter, pelo menos, o crédito. Um caso envolvendo também uso indevido de imagens chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Um fotógrafo alegou que fotos dele foram usadas pela empresa de correios e telégrafos em selos que homenageavam o Botafogo Futebol e Regatas. E ainda com autoria atribuída a outra pessoa. A segunda instância considerou que houve uso não autorizado da obra e definiu indenizações de R$ 3.300 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais. No STJ, o fotógrafo pediu aumento desses valores, defendendo que a divulgação e a venda sem permissão são tão graves quanto o uso fraudulento da obra. A ministra Isabel Galotti, relatora do recurso, citou precedentes do STJ que aplicaram em casos como esse o princípio da proporcionalidade para definir a indenização. Nesse processo, foi considerado que as imagens compuseram um produto maior e não foram vendidas como produto final, mas que a reparação ao fotógrafo também não deveria corresponder somente ao valor da foto. Os ministros da quarta turma, por unanimidade, consideraram a indenização adequada e destacaram que para alterar os valores fixados seria necessária nova análise de peculiaridades e provas, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. Legenda Adriana Zanotto